O que é o Teixeira? O que é o Teixeira? O que é quem? O que é o Teixeira? O que é isso? E aí, irmão, acho que já liberou pra ficar por ali, irmão, a imprensa. Pode liberar o teu amigo? Eu tava lá com ele, abriu. E pegou o chão. Falar que o seu coisinho não faz. Não faz. Falar que o seu coisinho não faz.